Imaculada Pombinha Imaculada Pombinha, senta aqui no meu joelho Olá, que uma boba diria agora Deste que eu vim me ver Imaculada Pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma boba diria agora Deste que eu vim me ver Vem, 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 vem Alegro o pombal do passo Onde passará da poesa Dando picos no pedão Para não estragar a coisa Por terem as asas curtas Cairam mesmo ao trope de céu Pensavam estar protegidas Só por falta de visão Imaculada Pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma palmadinha Agora diz que eu vim me ver Imaculada Pombinha Vou dar-te uma palmadinha Imaculada Pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma palmadinha Agora diz que eu vim me ver Vem, 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 vem Alegro o pombal do passo Onde passará da poesa keepando picos no pedão Para não estragar a coisa Por hora garantidas Em poeiro feito de pau A grana do seu senhor Que tem medo do louco mau Imaculada pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma palmadinha agora, diz que eu te cremei Imaculada pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma palmadinha agora, diz que eu te cremei Imaculada pombinha, vou dar-te uma palmadinha Imaculada pombinha, senta aqui no meu joelho Vou dar-te uma palmadinha agora, diz que eu te cremei Vem, 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 vem Rapa, rapa, entira, só com cunha, toca a pôr É um cunha, rapa, entira, só com cunha Rapa, rapa, entira, só com cunha Quem tem quem morroia, sonha, rapa, entira É um cunha É escola moita, é pôr e vezar a lição Restaura as cintos de palha, trata-se da informação Caravela de cortiça, navega o senhor reitor Quando rebenta a borrasca e injeta soro sem dor 1, 2, 3, 4 Rapa, rapa, entira, só com cunha, toca a pôr É um cunha, rapa, entira, só com cunha Rapa, rapa, entira, só com cunha Rapa, rapa, entira, só com cunha Quem tem medo Rói as unhas, rapa, entira, é um cunha Nos joquinhos da janela Só ele define o segredo Mesmo nas cenas da escola Pela sorte própria tem medo Os docentes e discintes Para a noite estão afinados Quem assim não proceder Tem os destinos trazados O pátio do recreio Parece estar no lugar O coxixe ao vão descado O que falta preocupar Os docentes e discintes Para a noite estão afinados Quem assim não proceder Tem os destinos trazados Rapa, rapa, entira, só com cunha Toca a pôr É um cunha, rapa, entira, só com cunha Rapa, rapa, entira, só com cunha Quem tem medo Rói as unhas, rapa, entira, é um cunha Rapa, rapa, entira, só com cunha Toca a pôr É um cunha, rapa, entira, só com cunha A clara, rapa, entira, só com cunha Quem tem medo Rói as unhas, rapa, entira, é um cunha Lala, 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 só com cunha Lala, 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 lala